8 de dezembro de 2019, a data mais fatídica da história do Cruzeiro. Depois de amargar derrotas acachapantes, derrotas dolorosas, e quando eu digo acachapantes eu não estou falando aqui de goleadas históricas, eu estou falando de derrotas dolorosas como a final da Libertadores de 2009, uma das dores mais sentidas pelo torcedor cruzeirense, dentro da sua vasta história de inúmeras conquistas e de vitórias surpreendentes, uma derrota, já sofremos, baques dolorosos. O torcedor do Cruzeiro já teve decepções com arbitragens, já teve decepções com o próprio clube, perdendo partidas que não podia perder, isso já aconteceu com o Cruzeiro. Vencer jogos e não conseguir ser campeão, como aconteceu em 2010, por causa de interferência extra-campo. Mas no dia 8 de dezembro de 2019 aconteceu a pior derrota da história do Cruzeiro, 2x1 para a equipe do Palmeiras dentro do Mineirão, Cruzeiro rebaixado à segunda divisão. Daí para cá, o torcedor do Cruzeiro, junto com a instituição, entrou no Calvário, o caminho do Calvário, o caminho que levava para a morte. Porque a partir de então, o que acontecia, o que era amostrado, relacionado, que se relacionava ao Cruzeiro, eram apenas coisas que levavam ao clube, mostrava, desnudava a sua ruína. O Cruzeiro caminhava a passos largos para a falência, fechar as portas, na verdade faliu, fechar as portas, encerrar todas as suas atividades, leiloar todos os seus bens, para que pudesse se livrar das dívidas absurdas que o clube colecionou ao longo de oito, nove anos. Desde 2011, desde 2011 o Cruzeiro vem colecionando dívidas absurdas até chegar onde nós chegamos. Os perrelas que não foram lá, mil maravilhas, no que diz respeito a garantir o dinheiro das vendas, o Cruzeiro girava muito o dinheiro do clube, mas os perrelas foram os presidentes mais campeões da história do clube, isso é indegável. E quando saíram, deixaram o clube com uma dívida de 115 milhões de reais. É uma dívida insignificante para um clube com a grandeza do Cruzeiro. No final do mandato do doutor Gilvande Pinho Tavares, sendo secretariado pelo diretor de futebol Alexandre Matos, o Cruzeiro foi entregue à mão ou às mãos do Itaí Machado junto com o Wagner Pires de Sá, com uma dívida de 480 milhões aproximadamente. E esses títulos por últimos entregou o Cruzeiro para o Sérgio Santos Rodrigues com uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E o Sérgio Santos Rodrigues passou para o Ronaldo essa dívida. A partir de 2019, o Cruzeiro passou a sofrer, a partir do dia 8 de dezembro de 2019, quando fomos rebaixados à segunda divisão, o Cruzeiro passou a sofrer de uma forma que nenhum de nós esperávamos. Foi como um câncer. Foi como um câncer. Quem é acometido por esse mal, quando descobre a vida dele simplesmente... Porque o psicológico dela não suporta saber que tem aquela doença e que vai lhe acompanhar até o ponto do estado terminal. E foi o que aconteceu com o Cruzeiro quando foi descoberto, quando o Fantástico desnudou tudo o que acontecia dentro do clube. Foi como um câncer. Acabou de uma hora para a outra, o Cruzeiro já corria risco de não existir mais, de morrer. Falência múltipla de órgãos. E 2020 nós entramos naquele ano com uma expectativa ilusória. tínhamos a ilusão de que essa camisa aqui, essas estrelas que fossem soltas ou com o escudo, isso aqui mostra o que é Cruzeiro. Quando você vê essas estrelas em qualquer lugar ou quando você vê o escudo, você sabe, é o Cruzeiro. Nós, enganados que fomos, acreditamos que o Cruzeiro voltaria para a primeira divisão apenas com o peso da sua camisa. Mas o peso da camisa do Cruzeiro não foi suficiente simplesmente para segurar os jogadores que recebiam salários absurdos e que não queriam, não quiseram dar continuidade para tirar o clube daquele buraco. Eles fizeram de propósito. Isso aqui é informação. Aquele elenco fez de propósito que o Cruzeiro caísse. Por inúmeras situações. Talvez uma hora eu grave um vídeo aqui e eu tenho a informação. Os jogadores do Cruzeiro no vestiário sabiam do que estava acontecendo e eles fecharam um pacto. E eles não quiseram permanecer em 2010. Foram todos embora. Só que todos eles também vivem uma vida de miséria esportiva. A exceção é o Fábio, que está lá bem na equipe do Fluminense. O resto, acabou a carreira deles ali. Nós, cruzeirenses, ficamos torcendo para que tivéssemos um time para disputar o campeonato estadual. Torcemos como nunca antes fizemos para que o time fosse eliminado, o time sub-20 fosse eliminado da Copa São Paulo para que os garotos voltassem para casa e a gente montasse um time com o Adilson Batista. O ano se adentrou e tivemos que trazer o Filipão depois de Conceição, vários treinadores, Mozart, Anderson Moreira. não conseguiram fazer a coisa acontecer e nós tivemos que contratar o Filipão para poder livrar o Cruzeiro da terceira divisão. Não tinha dinheiro para pagar salário, não tinha comida para dar para os atletas, não tinha carne para colocar na mistura. Estava horrível. 2011, 2021 chegou e o Cruzeiro se salvou, né? Chegou o momento que nós estávamos comemorando não cair para a terceira divisão. O Cruzeiro se salvou e a saga continuou. Segunda divisão de novo. Tivemos que contratar o Vanderlei Luxemburgo para poder segurar a onda para o clube não cair para a terceira divisão de novo. Aí o Ronaldo chegou, mandou todo mundo e todos, tudo que cercava o Cruzeiro de antigamente foi mandado embora. E o Cruzeiro voltou para a primeira divisão com louvor. Era o que tinha que ser feito. E o Ronaldo teve coragem de fazer. O Cruzeiro voltou para a primeira divisão parecia um sonho. Aquela campanha histórica quebrando todos os... todos os recordes. 95% dos recordes foram quebrados. O Cruzeiro voltou para a primeira divisão. você se lembra de tudo isso? De tudo que o Cruzeiro... De tudo que você passou. O Cruzeiro não. Você lembra do que você passou? E corta essa de... Eu estou com medo de passar de novo. Corta essa. Corta essa. A gente sabe que o Cruzeiro não vai cair de novo. Mas você se lembra? Você se lembra de tudo que você passou? Não vou falar o Cruzeiro, não. Até você que gosta de bagunça, de oba-oba, de disseminar o ódio. Porque a disseminação... O Emerson do 6 a 1 trouxe uma tratativa no canal dele. Eu achei fantástico. Até nos canais cruzeirenses estão disseminando o ódio. Porque o ódio, a disseminação do ódio, ela mostra quem que nós somos. E nas redes sociais, às vezes, nós nem pensamos aquilo que escrevemos. Talvez nós acreditamos em outra coisa, mas queremos caminhar para aquele lado. Porque a natureza humana ela é mal. Ela é ruim. A natureza humana ela é ruim. Então nós nos mostramos através das nossas mensagens que somos compactos. Compactuamos com o mal e queremos que o mal prevaleça. O ódio. Até você. Até você. Que exala a maldade na rede social em relação ao Cruzeiro. A covardia. O ódio. Até você. Lembra? Você lembra o que você passou em 2019? Final de 2019? Final não, né? Do sexto mês para frente de 2019, o ano de 2020 todo, o ano de 2021 todo. Você lembra o que você passou? Como que você se posicionava naquela época? Você era apoio incondicional. Porque a gente entrava nas redes sociais e a gente não via essa palhaçada que a gente vê hoje, não. O Cruzeiro está de volta. O Cruzeiro está de volta à primeira divisão do campeonato brasileiro, cara, depois de três anos. amanhã estreia contra o Corinthians. Tanto tempo se passou e o Cruzeiro está de volta. O Cruzeiro tem três anos que não jogava contra o Corinthians. Confronto equilibradíssimo. Duas equipes gigantescas do futebol brasileiro, duas camisas pesadíssimas, duas torcidas fantásticas. Lógico, a do Corinthians é bem maior do que a nossa, mas a nossa torcida é uma torcida louca e apaixonada e você faz parte disso, cara. Puxa na sua memória o que você passou sem estar na primeira divisão. Perdemos o gosto de assistir os jogos na Série A porque tínhamos que acompanhar aqueles jogos ridículos, horríveis da segunda divisão. Nós estamos na primeira divisão. Vamos curtir esse momento. Vamos apoiar esse time com força no começo para que quando chegar no final e tiver ruim, se tiver ruim no final, nós não precisarmos lotar os estádios para poder ficar empurrando um time que a gente sabe que vai cair de novo. Vamos apoiar agora, vamos ajuntar eles darem liga agora, pontuarem agora, vamos estar do lado deles agora, vamos mandar forças positivas nas redes sociais agora. Vamos deixar desandar não, cara? 8 de dezembro de 2019, o dia da queda do Cruzeiro, três dias depois do meu aniversário, eu estava lá. Estreia de 2020, eu estava lá. 2021, eu não estava, pandemia não deixou. 2022, eu não faltei nenhum jogo, porque eu sabia que eu tinha que empurrar esse time e a minha ajuda era indispensável. Esse ano não é diferente. Nós precisamos manutear o Cruzeiro na primeira divisão, então aqui, para de ir no oba-oba, no embalo dos outros, cara. Torça pelo Cruzeiro, seja Cruzeiro, empurre esse time, curta esse momento. Amanhã tem jogo, primeira rodada do campeonato brasileiro de 2023, série A. Ninguém pode tirar isso de você, só você mesmo. Curta este momento. o momento. E aí